e nesse vídeo que eu vou mostrar para você como ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos do YouTube exatamente isso que você acabou de ouvir acabou de lançar pessoal fresquinho para vocês aqui no canal um aplicativo totalmente gratuito onde você vai instalar no seu celular vai assistir vídeos aqui do YouTube vai ganhar ponto e depois você vai trocar por dinheiro e sabe o que é melhor disso tudo você não precisa pagar absolutamente nada não é ferramenta secreta não tem nada disso é um aplicativo que acabou de lançar e detalhe de uma empresa que realmente paga vou mostrar para vocês em primeira mão como ganhar dinheiro assistindo vídeos do YouTube então fica comigo até o final desse vídeo para você entender como que funciona esse novo aplicativo para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje olha só o saque mínimo desse aplicativo pessoal é muito baixo vocês vão ver tá E ainda nesse vídeo aqui você vai ter a oportunidade de ganhar um pics meu tá fica comigo até o final que eu vou explicar Quais são as regras que você precisa cumprir para concorrer a um canal pics diário aqui do canal tá bom então se você realmente é inscrito no canal por favor chega metralhando o seu dedão like aí pessoal porque merece um novo aplicativo para ganhar dinheiro assistindo vídeo do YouTube eu não tô nem acreditando que lançaram isso eu tô muito feliz gente sério de verdade então olha só deixa o like não para fortalecer o canal esse aplicativo de hoje merece a empresa que realmente paga gente vocês vão ver fica comigo aqui até o final tá se você puder também clica nesse botão aqui para compartilhar esse vídeo manda para o máximo de pessoas possível que você você conseguir para aquele amigo aquela amiga que também tá precisando ganhar uma grana extra manda esse vídeo para todo mundo tá E se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos clica agora nesse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e pessoal ativem o sininho com todas as notificações o editor vai colocar a seta aí você vai clicar no Sininho e vai clicar aqui em todas dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal eu tô aqui todos os dias 11 horas da noite sempre com os melhores aplicativos para você ganhar dinheiro tá então já deixou like já compartilhou já se inscreveu já tinha uma notificação Bora que agora é hora de baixar o aplicativo na verdade você vai baixar só quando o vídeo acabar tá calma aí para fazer o download é muito simples pessoal abaixo do botão seja mesmo vocês vão clicar aqui em comentários e as pessoas que mais comentam no vídeo tem maiores chances de ganhar o pics diário aqui do canal tá e aqui nesse comentário fixado pessoal tem o nosso canal VIP do telegram canal VIP gratuito para você trocar ideia diretamente comigo e também com os outros inscritos do canal você pode compartilhar o seu link de aplicativo né caso você queira recomendar para outras pessoas de forma gratuita também vou deixar o meu Instagram para você tá me seguindo tá e lá em cima pessoal vou deixar um vídeo secreto para você aprender a ganhar até cinco mil reais por mês usando o seu celular sem precisar aparecer tá bom clica nesse link azul só para você ter uma noção né de como funciona essa estratégia vou pedir para colocar alguns dos meus resultados aí para você ver que realmente funciona e que pode mudar sua vida financeira para sempre tá lá corre lá e assistir esse vídeo aí que eu não sei até quando vai ficar disponível beleza e para baixar o aplicativo vai estar assim pessoal baixo app aqui vocês vão clicar no link azul onde vocês serão direcionados para o meu site quando chegar lá vocês vão descer até o final da tela até encontrar esse baú encontrou baú logo acima vai estar escrito baixo app aqui você vai clicar no botão e vai fazer o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora e que você vai poder ganhar dinheiro assistindo o vídeo do YouTube então bora lá fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves pessoal a primeira tela do aplicativo é essa você vai escolher a sua linguagem tá inglês espanhol ou português tá só clicar aqui ele vai marcar o vizinho e você vai clicar em save e pessoal antes de mostrar o aplicativo quero falar que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo precisa ser inscrito e precisa ser uma das primeiras pessoas a comentar combinado então vamos clicar aqui no botão de save ó e ele tá carregando aqui para gente e olha só esse aplicativo pessoal da empresa give ok essa empresa eu já trouxe várias provas de pagamento para vocês aqui no canal tá vou clicar aqui next next beleza e aquele falou bem-vindo ao give vídeos plataforma única e incrível para assistir vídeos e ganhar dinheiro ouça suas músicas e podcasts favoritos e receba moedas por ficar no app e ganhar o máximo de dinheiro que puder colete moedas e retire diretamente para sua conta do PayPal ou outra carteira virtual gente é sério vocês vão ganhar dinheiro assistindo o vídeo não tem que pagar nada é gratuito esse aplicativo aqui tá e depois de obter uma quantidade mínima de moedas para sacar suas moedas serão automaticamente trocadas por dólar e você poderá retirá-las na guia de troca convite seus amigos no app e ganha ainda mais então clica aqui que você concorda com o termo de uso e clica em continuar gente vocês não estão entendendo agora eu vou deixar borrada aqui para eu não ter problema com direito autoral depois mas eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo por completo eu vou usar o meu canal como exemplo mas vocês estão vendo aqui que tem um monte mais um monte um monte de vídeo como se você tivesse dentro do YouTube tá E aí todos esses vídeos aqui ó que vocês estão vendo eles estão no YouTube eu vou provar para você está mas antes vamos ver aqui ó vou clicar na segunda opção que é uma opção onde você consegue adicionar a sua playlist favorita então você pode ir colocando por exemplo você entrou aqui no aplicativo sei lá você gosta de uma música sua favorita entra no vídeo coloca ele na playlist e aí depois você vai criar sua própria lista de reprodução dessa forma você vai poder sempre tá assistindo a sua playlist favorita aqui tá ouvindo música ou podcast ou vídeo do YouTube mesmo tá bom do lado aqui pessoal na penúltima opção tem o sistema de indique e ganhe então você pode estar convidando os seus amigos aí para o aplicativo e você vai ganhar 10 por cento do que eles ganham e todo mundo que entra através de uma indicação já entra no aplicativo com 0.02 centavos tá E além de você ganhar dinheiro assistindo vídeo pessoal também tem aqui do lado ofertas para a gente poder fazer tá vendo ó tem a pôr ficha bit leves a tapjoy ofertor Iron Source e a Fiber tá todas essas empresas aqui são empresas sérias onde você vai estar cumprindo as missões e ganhando moedas tá vendo essa última aqui ó dá para você ganhar até 20 milhões de moedas apenas completando uma tarefa tá então depois dá uma olhadinha nesse daqui outra coisa também bacana que tem esse aplicativo é meio que um check-in diário tá mas não é diário esse presente ele aparece aleatoriamente aqui não tem tempo certo tá vendo aqui ó vou pedir para o editor colocar uma certa aí tem um presente um plano vou clicar aqui em cima dele ou para coletar minha recompensa também não você tem uma nova recompensa para coletar colete a recompensa simplesmente assistindo o vídeo então vamos assistir o vídeo aqui rapidinho e pronto ganhamos aqui dois mil duzentos e trinta pontos que maravilha vamos lá para a parte principal tá pessoal eu vou clicar aqui de novo na primeira opção e eu vou pesquisar um vídeo meu aqui no YouTube tal tá vendo aqui ó developed which YouTube eu vou clicar aqui em procure aqui eu vou digitar Diego Alves ó para vocês verem que realmente são vídeos do YouTube então você pode assistir o vídeo aqui do canal o vídeo você pode estar assistindo o vídeo e também dos canais que você gosta Olha só isso daqui gente você pode literalmente assistir qualquer vídeo que você quiser para poder ganhar dinheiro nesse aplicativo tá vendo aqui ó eu tô aparecendo aqui também tem o goleiro do Flamengo aparece aqui também ó e tem o mais é eu aqui né que aparece ó e aí eu vou colocar um vídeo meu para rolar aqui ó para vocês verem eu ganhando ponto ao vivo vou colocar esse último aqui ó que foi o que eu postei por último aqui no canal e aqui ele exibiu um anúncio tá pessoal aqui embaixo ele mostra os vídeos sugeridos tá vendo ó vários vídeos aqui do canal também que o próprio aplicativo tá sugerindo para você continuar assistindo e vamos clicar no Play aqui ó clicar aqui no Play e aí ó ele vai tá rodando o vídeo tá vendo eu tô assistindo o vídeo aqui e olha só já ganhei dois mil e tantos pontos vir aqui sempre que você estiver assistindo o vídeo ele vai subindo a pontuação a gente tava com dois mil pontos ganhamos mais dois mil porrada aqui e ali do lado ele mostra porcentagem que você já completou do saque mínimo tá então atualmente a gente completou aqui ó dois por cento e olha só isso gente eu é sério eu não tô acreditando esse aplicativo aqui você vai presta atenção você vai assistir os vídeos que você mais gosta você vai ganhar ponto e você vai trocar por dinheiro Diego não tem que cadastrar no aplicativo não precisa vocês viram pelo menos até a data da gravação desse vídeo não precisa cadastrar só apenas baixar o aplicativo selecionar a linguagem e já vai começar a assistir o vídeo ganhar ponto e depois você vai trocar por dinheiro vocês estão vendo aqui ó tá passando o vídeo ainda eu vou esperar ele contabilizar mais uma vez o saldo a pontuação para vocês verem que ele contabiliza certinho tá pelo que eu tô vendo aqui parece que o aplicativo tá meio que os bugsinho o vídeo parece que dá uma travada mas é normal tá pessoal aplicativo acabou de lançar e olha só isso aqui gente pela madrugada de quatro mil pontos a gente foi para 9.800 pontos já estamos aqui com cinco por cento do saque mínimo alcançado tá é muito fácil gente gente eu não tô acreditando esse aplicativo aqui de verdade não tô acreditando mas pode acreditar que eles lançaram isso aqui eu sempre quis um aplicativo desse para trazer para vocês aqui no canal aplicativo gratuito paga nada você vai instalar no seu celular vai assistir os vídeos que você gosta e vai ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo gente e o presente apareceu ali de novo tá vendo se eu quiser clicar ali de novo assistir outro anúncio para ganhar mais ponto eu posso tá aplicativo sensacional se você ainda não deixou o seu like se você não compartilhou se você não se inscreveu no canal até agora por favor gente deixa o like fortalece a gente aqui eu vou esperar só mais uma pontuação eu quero ver quantos pontos esse aplicativo vai me entregar só para assistir o vídeo detalhe quantos minutos eu já assisti desse vídeo dois minutos completou agora eu já tô com 9.800 pontos gente dois minutos de vídeo 5 por cento Olha só de 9000 vamos para 13.000 e 6 por cento já entenderam como é que funciona né Qual que é a pegada do aplicativo então você pode assistir os vídeos aí dos canais que você gosta aqui dentro do aplicativo tá muito 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 bacana pessoal pessoal gostei demais esse aplicativo aqui faça um download e começa a ganhar dinheiro com ele agora tá para sacar pessoal é só vim aqui ó na carteira tá do meio e olha só o saque mínimo desse aplicativo aqui pessoal vocês podem estar sacando na coinbase nessa outra plataforma aqui na paia é a perfect money o que importa para a gente aqui é o PayPal né ó saque mínimo pessoal é de um dólar e quatro centavos lembra que com a indicação você já ganha 0.02 então você já vai ter um valorzinho aqui para você poder sacar tá vendo é só colocar o seu e-mail do PayPal coloca aqui né a quantidade que você vai sacar aqui ele mostra ó e lá nem tô assistindo o vídeo tô ganhando ponto Olha que doideira gente sensacional esse aplicativo ali ele falou parece que a cada 10 mil pontos a gente tem 0.01 centavo de dólar eu acho que é isso tá e aquele mostra o nosso balanço bonitinho então gente aplicativo sensacional baixem ele aí e sabe o que que eu aconselho que vocês façam isso daqui de verdade ao invés de você ficar assistindo vídeos do YouTube pega as músicas coloca a música para tocar aqui porque você vai ouvir música aí enquanto você tiver dormindo olha gente você vai tá dormindo vai tá ganhando ponto ouvindo música bonitinha aqui tranquilo vai ganhar ponto depois vai trocar por direitos pega a música que você gosta de ouvir coloca na playlist lá faz a sua playlist bonitinha deixa para tocar enquanto você tiver dormindo quando você estiver caminhando sei lá indo para o trabalho sei lá ou são músicas nesse aplicativo aqui é melhor do que você assistir os vídeos né porque o vídeo a gente tem que prestar um pouquinho de atenção não sei se ele vai ficar exibindo anúncio aqui no meio do vídeo mas eu acho que com música vai funcionar muito melhor para a gente e já toma de convite dois mil pontos ou coisa boa 11 porcento gente muito top para sacar simples vocês viram né é só vir aqui bota o e-mail bota o valor e clique em retirar e o aplicativo pessoal ele fala aqui ó que ele vai pagar em até três dias beleza ó três dias cash out tá você pode sacar também litecoin ou na Binance eu gosto de sacar no do PayPal desse aplicativo aqui e essa empresa paga certinho tá gente não tem mais o que falar do aplicativo faz o download que sem dúvida é um dos melhores aplicativos que eu já vi na minha vida para você ganhar dinheiro assistindo vídeo ouvindo música vendo filme o que você quiser botou o play aqui vai ganhar ponto depois troca por dinheiro tá não tem mais o que falar inclusive a palavra premiada de hoje é shampoo e agora vou te explicar o que que você precisa fazer para poder concorrer ao nosso PIX diário aqui do canal presta muita atenção para você não ficar com dúvida vamos lá o primeiro requisito para você tá participando de nosso sorteio de PIX diário aqui do canal é ser inscrito tá então se inscreve aí no canal e ativa o Sininho aqui com todas as notificações você precisa ser inscrito e precisa ter o Sininho com todas as notificações ativadas e agora o que que você vai fazer você vai tirar um print dessa tela aqui e vai segurar o print aí tá calma que ainda tem mais umas coisinhas para fazer depois você vai fazer o que você vai tirar print que você realmente deixou o like nesse vídeo aqui tá e vai tirar um print aqui dos seus comentários tá como eu falei quanto mais você comenta maior é sua chance de ganhar o PIX aqui do canal então tira o print que você inscrito tá só nesse print aqui você já consegue mostrar para mim que é inscrito e tem o Sininho ativado e que você também deixou o like no segundo print você só vai tirar dois prints aqui dos comentários mostrando para mim que você realmente comentou no vídeo tá E agora que que você vai fazer você vai entrar lá no Instagram e vai enviar os prints igualzinho tá aparecendo na tela aqui para você você vai mandar o primeiro print ou segundo print e depois você vai mandar a palavra premiada que eu falei em algum momento desse vídeo aqui tá são momentos aleatórios o editor que decide quando que ele vai colocar a palavra eu não sei a hora que ele coloca só vejo depois na edição então você precisa cumprir esses requisitos aí para você tá participando do nosso sorteio de pics diário aqui do canal tá E aí depois que vocês fizerem isso o que que eu vou fazer eu vou entrar lá no meu direct do Instagram porque você tem que mandar o direct no Instagram e eu vou entrar lá e vou escolher duas pessoas uma no vídeo das 11 e outra pessoa no vídeo das 6 horas da noite tá lembrando né que eu não consigo premiar todos vocês mas é uma forma que eu encontrei para poder tá ajudando algumas pessoas alguns inscritos fiéis aqui do canal tá pessoal lembra por favor você só precisa mandar o primeiro print o segundo print e por último manda somente a palavra que eu falei nesse vídeo não manda mais nada depois da a palavra porque senão automaticamente você invalida a sua participação e eu não vou saber que você tá querendo participar do nosso sorteio Beleza então é isso para você poder concorrer só tem que fazer isso tá pessoal não tem tanto segredo não beleza e agora vamos lá rapidinho né para o salvo da galera que realmente chega cedo no canal que é inscrito fiel de verdade tá com a gente aqui todos os dias então primeiro salve aqui ó vai para Cananeia S Silveira que inclusive eu acho que ela já ganhou o sorteio de pique aqui do canal o salve também para o Lucas José um salve para o Josivaldo Pereira um salve para o Alejandro Rodrigues um salve para Dani Silva que eu acho que também já ganhou pics aqui do canal um salve para Priscila Aparecida um salve para Luzia Herreiro e último salve aqui vai para o Júnior Lopes que ele comentou só o melhor de todos os canais de renda extra Obrigado pelo carinho Júnior tamo junto pessoal obrigado vocês terem assistido o vídeo até agora se você ficou comigo até o final comenta aqui assim para mim batata frita só para saber que você ficou comigo até o último segundo beleza se gostou do aplicativo é só fazer o valor de comentário fixado se não gostou não precisa baixar vou deixar para deixar dois vezes aqui para você assistir com seus aplicativos e outras formas de ganhar dinheiro combinado e agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço te vejo hoje no vídeo das 6 horas da noite fui